Como que os caras estão se virando aí, Reinaldo? Tá bom, os caras vão sair daqui, ó, montando e montando comprimento. Reinaldo Lavras, o Marcão aqui de São Bernardo, né Marcão? Qual o nome da loja? Alto Vídeo ABC. Alto Vídeo, se quiser trocar para a Brisa, Senador Vergueiro, que número? Qual o telefone? 28-37-27-77. Repete aí, São Paulo? 28-37-27-77. Para a Brisa é com o Reinaldo, agora ar-condicionado, ABC. Ó, essa válvula, se quiser abrir ela, você pode soltar. Pega uma 14 aqui, a pretinha lá, no fundo, solta ela. Não, não, vai vir toda aí. Então já não é gente. Aí o Gabu, se a gente falar aqui de tirar anel, que muda o comprador, canta... Isso, tira para você conhecer. Aí agora, o que você vai fazer? Você vai prender aqui, você vai tirar o selo, tira essa trava, você vai colocar aquela ferramenta e vai tirar o selo. Tirou aí, Léo, Léo, tirou o selo? Ó, agora tirou com a ferramenta ou batendo? Não, esse aqui tirou do jeito bacana que a gente aprendeu. É. Ó, Mineiro, isso é fogo, hein? O cara vem aqui e não traz um queijo, pô. Agora você vai prender aqui na morsa e vai tirar ele batendo. O Mineiro tá causando aqui, hein? E o Davis ali, ó, eles já diagnosticaram, já entenderam o problema da spin e agora tá fazendo o vácuo. Quando faz o vácuo, eles estão vindo pra cá. Tá, agora vamos aqui, pessoal, é o seguinte, exatamente, faz isso, remove. Tem um anel, uma cinta que tá, ó, te guarda esse enrolamento. Isso. Agora você não puxa aqui, muito cuidado que senão vem tudo. Você só vai estirar ele completo aqui, ó. Isso. É, ó a diferença do teu compressor pro compressor dele, ó. Ó, o anel é diferente, mas é o mesmo princípio, tá? Aí você vai desmontar aqui. Não tire esse anel aqui, essa guarnição, que depois a gente vai conversar sobre ela. Tira só essa tampa, tira as placas que tá aqui, ó. Tá aqui a placa e a gente vai estudar o compressor. Tira essas placas, não tire esse anel. Tira só essas placas. Pode enfiar aqui um alicado de bico, tirar com uma fendinha. Oi. Aqui você não tira só esse anel, tá? Que senão vai complicar. Você me chamou? Vou dar um vazamento no meio do compressor. Aonde? Vamos lá. Aqui ainda, aqui dá pouco vazamento, mas existe casa de anéis que a gente comprou o anel. Mas aí troca esse anel daí. Troca. Mas aí, ó, só pra gente sofrer um pouquinho, vamos tirar esse anel aqui. Pra você entender o comportamento dele. Tirar ele e daqui a pouco você vai ver. Aqui, Reinaldo, tenta tirar ele. Ah, você tá tirando, batendo com a ferramenta? Não, não, não. Então, deixa, tira, usa essa ferramenta aqui. Tirou na porrada? Não, tira na ferramenta agora pra você sentir. Aí você vai fechar aqui, ó. Olha, observa aí, ó. A hora que abrir ela vai afrouxar, afrouxar aí, desabroxar e vai tirar. Olha o problema de você tirar esse anel. Tirou esse anel? Tá vendo o que tá acontecendo? Tenta levar esse anel agora, ó. Ó, ele tirou aquele anel lá, ó. Tenta colocar aquele anel agora. Eu tenho uma graxinha lá, uma graxinha lá que eu consigo fuma. Não, não tem graxa aí não, ô Reinaldo, para. Mineiro é a gente, velho. Mineiro. É, eu ponho ela, mas isso aqui dá trabalho, vai suar, velho. Vai, vai suar. Tem um macetezinho que eu vou mostrar pra vocês como colocar. Olha lá, Marcão. Tirou aquele anel, olha o que vai acontecer. Ele vira dois ali, ó. Não, não tem pressão, tá baixo, é. Aí a gente tem essa bala. Esquenta ele, né? Não, não. Ela tá pressionada. À medida que eu mexo, a pressão aqui, ela abre. Quando o pincel tá subindo...